Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar do queridíssimo White Touch de Frank Olivier. Mas antes da gente começar, os recadinhos de sempre. Se você tem assistido os vídeos, gostado desse conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal, a clicar aí em gostei, ativar o sininho de notificação e deixar abaixo seus comentários. Você conhece esse perfume? Você tem? Você gosta? Você já experimentou? Então hoje vamos falar de White Touch de Frank Olivier. Esse é um dos perfumes mais recentes da minha coleção. A gente não acha muita informação sobre ele, o ano que ele foi feito, o perfumista que assinou. Essa linha, inclusive, do Frank Olivier é uma linha de perfumes pouco conhecida no Brasil. E há um tempo atrás eu tive a oportunidade de experimentá-lo em São Paulo, gostei bastante. Mas na época eu não comprei, eu deixei para comprar depois. E fiquei com ele na cabeça durante um bom tempo, depois acabei voltando e comprando. E essa é uma linha, essa linha Touch, que é Toque, então White Touch do inglês seria um toque branco. E existem muitos outros, outras cores e outras versões dessa linha, mas essa é a que eu, logo de cara, a que eu mais gostei. Então vamos falar. Ele é um de parfum, os perfumes do Frank Olivier são perfumes bem em conta, tem uma ótima relação custo-benefício. Esse perfume aqui de 100ml eu paguei R$150,00, acho que vale bastante a pena. O frasco ele é bem interessante, então a gente tem aqui escrito White Touch. O grafismo eu não achei muito legal não, mas está valendo. O perfume quadrado, aqui a gente tem essa alusão, esse recorte no vidro, parece que isso aqui vai virar. Achei bem legal. Tem uma árvore aqui, uma tampinha que lembra a tampinha da Chanel. E aqui o nome aí do perfumista. O borrifador dourado, ele é um bom borrifador. Gosto, né? Bom. Uma caixa também bonita. Branco e dourado. Vai lembrar um pouco aí do White Patchouli de Tom Ford, nessa questão de branco e dourado. É bem interessante na perfumaria. Então vamos lá. Sobre esse perfume, né? Ele é classificado como um perfume floral feminino, mas eu acho ele super compartilhado, né? Para mim ele é um floral aquático frutado, é característica desse perfume. Ele abre com Vitória Régia, Milão, Perra e Groselha Preta. Uma abertura bem aquática, bem gostosa. Depois a gente tem um combo de flores, né? É jasmin, artemise, violeta, frésia e rosa. E aí no coração, almíscara e sândalo. Então ele é um perfume bem gostoso. Não acho que ele seja uma composição muito arrojada, muito inovadora, muito diferente. Mas pensando no que ele custa, no que ele entrega, eu acho que vale muito a pena. É um perfume que eu gosto bastante. E é engraçado que a primeira vez que eu experimentei esse perfume, não sei como que o olfato é interessante, né? Eu fiquei com uma sensação de um abacaxi, de um bolo de abacaxi com coco. Aquele docinho bem gostoso, com uma leve acidez. E é engraçado que esse perfume, ele não tem essa nota de abacaxi. E na segunda vez que eu experimentei e comprei, essa sensação pra mim ficou menos presente. Mas nem por isso eu gosto menos desse perfume. Ele tem uma fixação e uma projeção muito boas. Ele é um perfume que eu recomendo muito aí pro nosso clima, pros dias mais quentes, né? E ele é bem equilibrado. Ele não é um doce enjoativo, ele não é um floral muito pungente. Ele é um aquático na medida, né? Esse milão e essa pera estão bem gostosos, mas não são suculentos, né? Esse aquático é bem gostoso. É um perfume leve, é um perfume até refrescante, mas é um perfume de mais presença, digamos assim. Ele não é uma colônia ou um boresplash, é um perfume aquático que vai embora rápido, que é levezinho, não. Ele é um perfume que tem sim sua presença, ele deixa assim um pequeno rastro, as pessoas vão perceber que você tá usando esse perfume. E é um perfume bem gostoso que eu recomendo pros dias mais quentes. Pra quem gosta dessa combinação, né? Perfume aquático com flores e com frutas, recomendo bastante conhecer o Hight Touch de Frank Olivier. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro. Até breve. Tchau.